Música No dia 17 de abril de 2019, foi realizada no PDC Palácio Duque de Caxias a formatura militar de entrega de medalhas de espada aos oficiais do QAO, quadro auxiliar de oficiais, e de compromisso ao primeiro posto de oficiais do QAO e oficiais temporários. Música Os agraciados receberam as medalhas militar, corpo de tropa, serviço amazônico e sargento Max Volfe Filho. Música O evento apresentou uma novidade na carreira dos oficiais do QAO, prevista na portaria 432 de 28 de março de 2019. Música Pela primeira vez, os militares receberam a espada de oficial do exército, entregue pelos padrinhos e madrinhas, no ato do compromisso ao primeiro posto, simbolizando a importância da mudança de círculo hierárquico na carreira militar das praças, que marca o compromisso firmado pelo oficial e a tradição do exército brasileiro. Música Só tenho a agradecer ao seu exército, porque realmente é uma valorização do praça. Nós entramos como sargento, temos nossas carreiras com três promoções, e atingir o oficialato para a gente é uma recompensa. E a gente se sente muito honrado que o exército reconheceu isso, fazendo questão de compor essa cerimônia, só para realmente valorizar o nosso serviço. Os oficiais técnicos temporários também realizaram o compromisso ao primeiro posto. Perante a bandeira nacional e diante de familiares, os comprometentes juraram cumprir os deveres de oficial do exército brasileiro e dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria. Eu amo a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do exército brasileiro e dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria. Música Estou me sentindo muito feliz, muito honrada de poder participar dessa solenidade, de compromisso ao primeiro posto, e principalmente porque participamos juntamente com o quadro auxiliar de oficiais, que também receberam a espada. Sinto muito feliz e muito honrada, muito grata a Deus por isso tudo. A cerimônia foi presidida pelo comandante militar do leste, general de exército Arruda, e pelo chefe do departamento de educação e cultura do exército, general de exército Tomás. Música Música